NOLTAGAMES DE VOLTA Então gurizada, vamos aí pra gameplay de PS 2017 demo no PS4 Lembrando, eu já trouxe aí no PS4 a demo Beleza, eu fiz live Mas eu não cheguei a fazer aí uma gameplay comentada depois do que eu... De eu ter jogado Eu não vou jogar no Super Estrela Porque eu quero mostrar pra vocês aí a jogabilidade em si Não mostrando como eu sou bom ou como eu sou ruim Porque tá difícil esse PS Então eu vou jogar no profissional aqui Só pra vocês verem aí a jogabilidade Pra vocês comentarem também nos comentários o que vocês estão achando Eu vou trazer um vídeo ainda Comentando o que eu tô achando do jogo Mais específico Em comparação aos duas plataformas Antiga e nova geração PS3, PS4, Xbox One, Xbox 360 Vou trazer aí falando sobre Mas até lá eu tô lançando aí gameplays do PS3, do Xbox, do PS4 Vou trazer do Xbox One também Então eu vou trazer aí pra vocês essa gameplay aí Pra vocês comentarem o que vocês estão achando do jogo Que eu vou comentar também com vocês depois aí o que eu tô achando do jogo Nesse vídeo aqui, nesse jogo Eu vou estar apenas jogando E conforme for acontecendo as coisas eu vou comentar A gente vê aí que o gráfico do PS4 tá muito, mas muito melhor Do que o da antiga geração Tá bem visível isso As cenas de entrada Sempre, sempre Agora tá tendo no Na nova geração e na antiga Eles não colocam mais Mas pelo menos ainda tem, né Pelo menos na nova geração ainda tem Essas cenas de entrada Escalações Toto Atlético Barça Então vamos pro jogo aí de Atlético de Madrid Contra o Barcelona E rola a bola Godin Felipe Luiz Koke Lançar lá pro Krisman Krisman com a bola Vai lançar não deu Koke com a bola Koke com a bola Vai entrar, vai bater Pra fora Cara, o chute tá muito mais difícil de acertar Não tá fácil acertar chute nesse PES 2017 Guilherme, tá? Tá russo Eu faço alguns gols, claro Beleza, faço Mas, velho Se fosse um 2016 Eu faria muito mais gols Os goleiros são mais inteligentes Eles estão Claro, eles não estão Eles não estão perfeitos ainda É óbvio Mas já estão bem melhores que 2016 Estão catando muito O cruzamento Eu vi uma grande diferença também no cruzamento A gente acaba Aí nos cruzamentos Deixando a bola passar muito longe Ou tocando muito fraco Tem que dar um cruzamento preciso Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que treinar Porque mudou Mas eu tô gostando bastante Que o jogo tá mais lento Eu gosto de jogar assim Mais truncado E aí o pênalti E os juízes agora estão marcando mais faltas Não tá aquela coisa Como era no PES 2016 Que eles deixavam o jogo rolar Dava carrinho Dava jogo de corpo E deixavam o jogo rolar Por exemplo isso daí Cara Isso daí Isso daí no 2016 Não ia ser pênalti Aqui na China Então vamos que vamos É pênalti pra gente Pro primeiro pênalti Que eu vou bater aqui Aí Mudou Todos os Estilos de bater falta A guia de precisão Agora não Agora não é mais Aqueles pontilhados Agora é mais Preenchido Como a gente pode ver aqui Esse círculo que vocês estão vendo Vou tentar tocar lá no ângulo Vou tentar dar um toquezinho A gente podia ter paradinho Nesse aqui né Tentava tocar lá em cima Ela não cavadinha Cavadinha esperta Botei L1 quadrado L1 quadrado Pra dar cavadinha Boa E como a gente pode ver Pra tirar a camisa Por enquanto É só O Neymar Que tira a camisa aí Nas comemorações Eu acho que isso aí A gente vai poder editar Depois no No modo edit lá Pra colocar Essa comemoração Pra quem a gente quiser Mas por enquanto aí Só o Neymar Que eu saiba Que tem essa comemoração Vamos lá Griezmann recupera a bola Griezmann com a bola Vamos Griezmann Vamos Griezmann Lançou pra Deus da área Fernando Torres de cabeça Pra fora Pra fora a bola Mas cara A nova geração Assim ó Tá perfeita Pra mim Melhor jogabilidade De todos os pés Posso tá falando besteira Posso tá Me Precipitando Porque o jogo ainda não lançou Mas Cara Já tô curtindo demais A jogabilidade desses pés Como eu falei Eu vou fazer ainda vídeo Que eu vou trazer Detalhadamente Vou trazer tudo Em tópicos O que eu achei de bom O que eu achei de ruim E as diferenças Da antiga e da nova geração Vou trazer vídeos aí Comentando sobre isso Essa aqui é mais uma gameplay aí Comentada pra vocês Trocando essa ideia aí E eu quero que vocês também comentem Porque eu vou pegar Muito dos comentários de vocês Porque eu não quero Pegar E colocar só a minha opinião Eu quero também Os comentários de vocês Pra ver Uou Quase golaço Pra ver o que vocês estão achando também Pra ver se eu não tô Falando besteira aí E se vocês também Tão achando a mesma coisa Que eu Que eu quero Comentar aí Fazer um vídeo Debatendo aí Os comentários Eu botei no profissional Mas eu acho que Agora a gente pode Tentar botar no estrela Na real Eu tô achando Eu tô achando que o Barcelona Não tá Não entrou no jogo ainda Tá ligado Mas É que cara No super estrela E no estrela O super estrela É só na versão Da Europa Por exemplo Não se preocupe Não existe Não tem A super estrela E estrela é a mesma coisa O estrela Da PSL brasileira E o super estrela Do De Portugal Lá É a mesma coisa Mas enfim Tá muito difícil Eu achei mais difícil o jogo Eu achei isso Um ponto positivo E jogo muito fácil De fazer gol Aí Não tá com nada E eu achei Paca Tá sensacional Esse jogo Rofran Rofran Não é Deixar a bola passar Por quê Rofran Os dribles Estão mais lentos Também Logo Claro A jogabilidade Tá lenta Logo Os dribles Também Vão ficar Um pouco Mais lentos Também Deve ter Deve estar Mais Restrito Aí Pra quem Tem mais habilidade Pra driblar Pra driblar Melhor O Torres Pro Felipe Luiz Tira Vamos lá Fernando Torres Vai Fernando Torres Dei um rolinho Ali Aí ó É muito lento Cara É muito lento Pra driblar Só isso Que eu não curti Muito Cara Pra driblar Eu acho que Tem que ser Um pouquinho Mais rápido Fazer uma Movimentação Mais rápida Isso daí Eu achei Uma falha Mas aí Eu comento Melhor Depois Num outro Um outro Um outro vídeo Nesse aqui Vamos só Jogar O Barça Querendo 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 Criar Uma oportunidade De perigo Mas não vai ter Aqui não Ali Fernando Torres Driblando Pedalando Lançou Lá em cima De três dedos Pro Saúl Nossa Cara Que lentidão Pra cruzar Essa bola Essa bola Caramba E pro Escoque Não deu de novo Mas é Primeiro tempo Terminado Um a zero Pra gente Atlético de Madrid Posto de bola É nossa Cinco chutes Um a gol E Barcelona Zero Zero de chute Dá um segundo tempo Capital O Gui Alba Thiago Essa bola Vamos gordinho Vamos gordinho Vamos gordinho O Renê Nes Vamos lá Vai cair Com o Fran Cabe Renê Nes Thiago O Griezmann Nossa Griezmann Boa Recuperado Aí O Felipe Luiz Ai Ainda tem o Toquezinho Do Valdívia Olha aí Felipe Luiz Deu Deu Uou Felipe Luiz Meu Deus Que drible Foi esse Pra fora Tá muito difícil Acertar o gol Cara Eu não sei O que tá acontecendo Mas Eles deixaram Bem dificultoso Pra acertar o gol Aí Chutei Nossa Totalmente Pra fora Levei amarelo Por causa de um lance Atrás lá Que eu nem sei Qual foi Ih Nem sei qual foi Esse lance Deixa eu ver Ah Lá atrás Mas cara Tá muito lindo Esse gráfico Meu Deus Do céu Fizeram O gráfico Perfeito O gráfico Vamos que vamos Dor de Alba Tem essa bola Aí caramba Vamos pegar Essa bola Aí Quebrou o Neymar Aqui Vamos ver Qual é Que acontece Quebrei Nossa senhora Vamos ver O que acontece Olha a animação Ali do Neymar Fingindo uma dor Não Zueira Peguei ele Muito feio Cara Sérgio Deve ter Sertinho Uma dor Foda E o spray Também Só vai ter No PS4 No Xbox One Pelo que eu saiba E isso aqui não aparece A animação Do juiz Colocando spray Só que aparece O spray Depois no campo E quando é mais perto Acho que não é Todas as faltas Que aparecem Deixa eu ver Aqui Tentar dar uma falta De cara Nossa senhora Quase As pessoas raspando Tá fazendo uma falta Olha o que eu fiz Caralho Olha o G Pegou Griezmann Griezmann Ó Para o Fernando Torres Olha o meu Toca essa bola O impedimento O impedimento O impedimento marcado Thiago Griezmann Gabi Para o Fernando Torres Bateu É gol Gol Fernando Torres Para o Atlético Lançou na cara do gol Não tinha como errar Não tinha como errar Não tinha como errar No pé do Fernando Torres Só bateu no cantinho Só bateu no cantinho Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz Olha o que eu fiz A bola onde o Messi bateu agora Ali, ó O spray, olha o relevo do gramado E depois lá perto da barreira Estão vendo? Acho que deu pra ver agora, né? Ali, ó O spray Perfeitinho o negócio, velho Só faltou a animação do juiz Colocando spray, mas isso aí Não é tão importante também Pode aparecer depois, olha ali o spray Será que vai sumir? O bagulho vai desaparecendo Nossa, o bagulho vai desaparecendo misteriosamente, velho Isso é louco Some que nem os zumbis do Vizente Evil Do nada Então vamos lá, Philippe Luiz com a bola Vai lançar pro Griezmann Bate daí, Griezmann, bate daí De três dedos Filão do Torres, Thiago, pra fora Que lindo lance Griezmann bateu de três dedos, rapaz E entrar essa bola, esse goleiro não defende Depois o Thiago tocou muito forte pra fora Tiro de meta pro Barcelona Vamos aqui, vamos Vamos, gordinho Vamos, gordinho Vamos, gordinho Vamos, gordinho Eita Ficou na saudade, gordinho Vamos, Felipe Luiz Pega essa bola, Felipe Luiz Toque, afasta Thiago Lança lá pro Gabi Não conseguiu afastar Sobrou Mas gordinho tirou essa bola Vamos lá, Griezmann Vai lançar Lá pro Fernando Torres na corrida Meu Deus do céu Bate, nossa Bateu mal No R2 quadrado Não tá tão fácil de acertar gol também, Griezmann Os chutes estão muito cautelosos Agora O Risma pro Fernando Torres Voltou pro Thiago Dominou, bateu Na trave Na trave Lindo lance Triangulação perfeita, cara Triangulação perfeita Não foi na trave Foi na Foi lá na trave Da parte de trás da goleira Na verdade Com essa bola Abre Aff, mano Falta de novo Mas isso aí eu gosto, cara Eu gosto Eu gosto quando dá falta, sim Porque deixar o jogo muito correr Também é foda Não tá tendo tanta falta Mas também Não tão deixando o jogo correr muito Isso aí que tá bom, tá ligado Em 2015 Estava muito à falta Em 2016 Tiraram a falta E agora deixaram No meio termo Que eu gostei bastante Fernando Torres Griezmann Gabi Saúl Amo, Saúl E sai a bola É nossa É nossa É nossa Gabi Cruzou Para o Griezmann De cabeça Sobou para o Kock É lançando lá embaixo Para o Kock Não deu Sobrou ali Com o Fran Para o Saúl Lançou para o Gabi Para o Fernando Torres Ali embaixo Para o Griezmann Tira a zaga Vai terminar o jogo Godinho Para o Kock Para o Felipe Luiz Para o Gabi É Rolance Termina o jogo 2x0 Para o Atlético de Madrid E não se esqueçam De passar na loja Da Game On Digital Que vai estar na descrição Com ótimos preços O PES 2017 Vocês não adquiriram ainda Podem usar o cupom Do Discord Que é Noteg PES 2017 Vai estar na descrição O cupom E também O link Da loja É só vocês aí Passarem lá no site Colocar o cupom E comprar Na pré-venda E podem usar Esse cupom Também Qualquer outro jogo Da loja Então, gurizada Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Comentem aí O que vocês acharam O que vocês estão gostando O que vocês acharam De diferente Quem já jogou Quem não jogou Comentem bastante Eu quero saber A opinião de vocês Beleza? Então, espero que vocês Tenham gostado Deixem aqui no gostei Se vocês não se inscreveram No canal ainda Se inscrevam também Nos vemos no próximo vídeo Aí então Forte abraço a todos E Falou Tchau 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 Tchau